Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Doutor Aprendiz, meu nome é Rafael Bolsoni e hoje, hoje eu vou deixar uma dica pra você que utiliza um smartphone com Android. Bom galera, a dica de hoje é uma dica muito simples, mas às vezes vai ser muito útil pra você que usa muito o teclado de digitação do seu smartphone. Às vezes você digita muito no WhatsApp, manda e-mail, manda mensagem, então eu vou deixar uma dica muito bacana. Pra isso, nós vamos lá abrir algum programa que utiliza o teclado aqui, deixa eu ver, acho que eu já deixei um aberto aqui, vamos aqui ó. Pronto, OneNote. Então, quando eu vou digitar aqui, esse é o meu teclado padrão do meu Android. Às vezes você vai ter que digitar, por exemplo, estou utilizando aqui um Asus Zenfone 5.5 polegada, então eu tenho que digitar com as duas mãos. Porque se eu digitar com uma mão só, vai ficar um pouco ruim, um pouco difícil. Mas, você está querendo digitar com apenas uma mão, eu vou te ajudar a configurar o seu teclado. Basta você vir aqui ó, nesses quatro risquinhos aqui no canto direito superior aqui do teclado, né? Aqui ó, essa opção, apertou. Aqui você tem a opção redimensionar. Aqui galera, você configura o seu teclado do jeito que você quiser. Você pode vir aqui ó, pode deixar ele aqui mais pra direita, pode baixar aqui um pouquinho. E, quando você for digitar, ele está aqui no canto. Então, você pode utilizar o teclado normalmente. Normalmente. Ou arrastando, ou digitando. Vou lá. Teste. Ah, Rafael, às vezes eu quero configurar ele pro lado de lá. Beleza. Basta você vir aqui de novo, nos três pontinhos do seu teclado. Opa. Aqui que ele estava digitando, né? Vem aqui nos quatro risquinhos. Redimensionar. E você pode voltar ele pra cá, no cantinho. Pode subir ele. Deixa ele na altura normal. Essa aqui é a altura mais baixa. Ou você, não Rafael, eu preciso que as teclas fiquem muito maiores do que elas já são. Você pode subir aqui ó. E quando você for digitar, olha, você vai ter um baita de um teclado. E você poderá digitar normalmente. Bom galera, essa é a dica de hoje. É uma dica muito legal. Você pode redimensionar o seu teclado do jeito que você precisa. Bom galera, então eu agradeço muito vocês que assistiram o vídeo até aqui. Peço que você curta o vídeo aí pra ajudar a gente. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações de todos os vídeos que fazemos todos os dias. É isso aí galera. Muito obrigado. Falou. Valeu. Tchau.